Quer ter morangos orgânicos na sua casa e não sabe como? Nesse vídeo eu vou te mostrar 10 dicas que tornam isso possível e muito simples. Vem comigo! E aí, orgânicos, tudo bem com vocês? Me chamo Júlio Duque do canal Varanda Orgânica e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todos os cuidados que você deve ter com seus pés de morango para que tenha frutos saudáveis, 100% orgânicos. E antes de mais nada, eu quero que você se inscreva no canal, curte, comenta. Isso é muito importante para a gente. Quanto mais comentários e curtidas tiver, mais relevante a gente vai ser aqui no YouTube e por isso vamos conseguir trazer mais e mais vídeos para vocês. Bom gente, nesse vídeo eu não vou mostrar para vocês como faz para ter a muda, para fazer a muda porque eu já tenho dois vídeos no canal. Um que fala sobre como plantar da semente, semente dessas que você compra em supermercados mesmo e outro que faz por estolão. Eu vou deixar os dois vídeos no link aí na descrição, tudo bonitinho para vocês. Esse vídeo é só sobre os cuidados e as dicas, né? Então, sem mais enrolação, vamos começar aí. A primeira dica parece muito simples, mas é importantíssima, que é você retirar todas as ervas da linha que estão nascendo. Parece bobagem, mas você acaba esquecendo. E isso é muito ruim. Por quê? Seu morango vai estar disputando nutrientes, que já é pouco no solo, principalmente se você estiver usando vaso, vai ser já pouco, vai estar disputando com ervas da linha. Então é importantíssimo você retirar todos esses matos, todas essas plantas que não sejam um morango, de dentro do canteiro, de dentro do vaso, da jardineira, onde você tem suas plantas. Então retirem todas, absolutamente todas. Bom, eu retirei só desse pequeno trecho aqui, que é onde eu vou mostrar para vocês, depois eu vou fazer tudo. Não vou fazer tudo agora, que senão vai demorar muito o vídeo, o vídeo vai ficar muito longo e é ruim. A segunda dica é vocês retirarem todas as folhas que pareçam estar doente com fungos ou o que seja. Olha só, as minhas eu tenho algumas que estão com umas pintas, tá vendo? São fungos. O que acontece? Você precisa retirar todas elas antes que espalhem por todo o seu morangueiro. Se você vê que já tem muita e não consegue, também pode estar usando óleo de ni, que é orgânico e é fantástico para isso. Simplesmente você vem e retira mesmo todas as folhas, vocês podem cortar, tá? Eu sei que dá um pouquinho de dó, eu vou retirar algumas aqui. Eu só retirei dessa ponta aqui, para o vídeo não ficar longo. Bom, a terceira dica é importantíssima e uma das fundamentais se você quer produzir frutos. Quando você quer produzir frutos, e você vê que seu morangueiro deu isso aqui, isso se chama estolão. Então, isso nada mais é do que uma muda. Olha só, eu tenho vários aqui, bem grandes já, e é uma muda. Só que, ou você produz mudas, ou você produz morangos. Os dois, ao mesmo tempo, você não vai conseguir. Você vai ter mudas fracas e morangos muito pequenos que nem se desenvolvem. Então, você precisa decidir o que você quer no momento. Importante, sempre que você ver, então, você corta ele. Não corte muito perto da raiz, corte exatamente no meio. Você vai ver um pequeno nó no meio, e você vai simplesmente cortar e arrancar, se você quiser, frutos. Se você quiser as mudas, que isso aqui nada mais é do que muda, eu tenho um vídeo ensinando, e vou deixar aí no card aí em cima, todo o passo a passo, como você produz essas mudas aqui. Bom, a quarta dica, também é muito importante você quiser morangos, que é você cobrir o solo. Tá ok? Você precisa cobrir esse solo, pode ser com plástico, com alguma coisa, cobrir tudo em volta da planta. E isso vai impedir que apodreça. Eu vou usar aqui serragem, porque eu tenho... Tá bom? Vou usar a serragem. Simplesmente, eu vou fazer isso aqui. Eu vou cobrir todo o meu solo com essa serragem. É isso. Olha só, eu tenho um morango aqui, eu vou colocar para vocês verem. É basicamente isso aqui, olha. Você vai colocar ele embaixo, para que seu morango tenha uma cama, vamos dizer assim, e não encoste na terra e apodreça. Isso aqui é importantíssimo para os morangos, e assim você vai ter frutos sadios aí. Tá ok? Eu vou fazendo o resto depois, que eu acabar o vídeo. Bom, é isso. Você fez todos esses passos? As primeiras flores do morango, você precisa arrancar. Eu sei, é uma dó. Você plantou lá, talvez desde a semente, e aí viu a mudinha, e aí ela dá as primeiras flores, você acha que vai dar os morangos, e vai ter que arrancar. É uma covardia com a gente. Mas, a primeira colheita, ela é sempre muito fraquinha. E isso vai continuar, se você não interromper a primeira colheita deles. Então, se você acaba com a primeira colheita, arranca todas as flores, ele vai dar a próxima em pouco tempo, e eles vão vir muito mais fortes. Então, isso é uma dica importantíssima. Arranque as flores da primeira colheita. A dica 6, parece besteira, mas também não é. É a rega. Gente, morango gosta muito de umidade. Muito mesmo. Não dá para deixar morangos secarem. Morangos gostam de estar úmidos o tempo todo. Uma boa dica, então, é você usarem o seu dedo para saber se ela precisa ou não de água. Não importa se você vai ter que molhar uma ou duas vezes por dia. Se estiver precisando de água, você molhe. É uma dica importantíssima. O que acontece? Você simplesmente coloca o dedo na terra e vê. Se ela estiver úmida, ok, não precisa de água. Se ela estiver seca, se o seu dedo estiver seco, ela precisa de água. É simples assim saber se o seu morango precisa ser molhado. Bom, e a próxima dica, a continuação dessa dica de rega, é sobre como você vai regar. Não reguem ela por cima, não molhem as folhas dela. Sempre tentem molhar somente a base, tá bom? Para evitar fungos. O meu deu fungo, por causa da chuva. E a chuva eu não controlo. Então, choveu bastante esse tempo, deu os fungos, eu precisei arrancar e tal. Mas aí, sempre que você tiver a opção, tentem não molhar as folhas, que é importantíssimo. Bom, a próxima dica é o tempo de sol que ele precisa. Morango precisa de pelo menos 4 a 6 horas de sol diárias. Se você não tiver sol nenhum na sua casa, nenhum, é basicamente impossível você ter morangos pelo menos 100% orgânicos na sua casa. Uma ótima ideia, se você tiver uma varanda, um pequeno espaço que pegue pouco sol, é você estar plantando mesmo em vasos. Porque em vasos, você consegue transportar ele durante o dia e colocar em um certo local de manhã e em outro certo local de tarde que bata sol. Então, sempre procure ver as áreas da sua casa que batam sol. Bom, se você não conseguir entre 4 e 6 horas, que é o ideal, tente o máximo que você conseguir numa janela, onde conseguir ter o máximo de sol possível. Bom, essa próxima dica é que se você tem muitas plantas na sua casa e tem pouco espaço, elas têm que ficar muito juntas, evitem ao máximo deixarem morangos perto de tomates, berinjelas e batatas. As pragas desses cultivos adoram o morango e seu morango vai ter pragas constantemente se deixar perto desses cultivos. Então, evitem, coloquem um numa ponta, outro na outra. Então, jamais deixem perto de batatas, berinjelas e tomates, principalmente tomates. Bom, a última dica eu vou falar sobre adubação. Os melhores adubos pra elas, farinha de ossos, cascas de ovos, cinzas de madeira e esterco. Bom, eu adoro esses adubos e todos eles vão ajudar muito no seu cultivo. Claro que você pode estar usando alguns outros, mas esses são os ideais pra eles. Uma dica bem legal pra você que tem um vaso, que tenha uma floreira, uma jardineira, que tenha morangos, é usar esses saquinhos que eu tenho um vídeo mostrando, que é um porta-adubo. Aqui dentro tem adubos, tá ok? É excelente usar isso aqui nos morangos. Por quê? Você evita com que os morangos tenham contato direto com esses adubos, assim vindo a apodrecer, tá ok? Mesmo você colocando por baixo dessa cobertura, ainda consegue encostar, talvez, vai cair adubo no morango e ele provavelmente vai apodrecer. Então isso aqui é excelente. Eu sempre utilizei isso. São bem fáceis de utilizar, são porta-adubos. Você simplesmente vai espalhando ele, colocando em locais da sua horta. Vou colocar só aqui, tenho mais ali. E pronto! Sua horta está adubada de uma maneira eficiente, muito eficiente. Toda vez que bater água aqui em cima, o adubo vai escorrer de uma forma que vai espalhar e você não vai ter problemas com isso. Bom, uma dica extra para você, se você vai cultivar em vasos, prefira vasos largos, de mais ou menos 35, 40 centímetros, por uns 25 de altura já está ideal. Não precisa ser vasos muito altos, mas é muito bom ter vasos mais largos. Assim você pode estar fazendo a adubação correta e cobrindo de uma maneira muito melhor. Bom, é isso. Todos os links que eu citei no vídeo vão estar na descrição. Não deixem de ir nas redes sociais, Facebook, a página do Facebook está lá. Eu estou postando imagens da minha horta, dicas, todos os dias. Então, curte lá, segue. Instagram também está lá, eu estou postando coisas. Instagram está mais devagar porque está começando agora. Então, dá aquela força lá para a gente. Deixa seu comentário, qualquer dúvida, deixa no comentário aí. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Jesus te abençoe. Com Deus. fui.